Presidente, eu na verdade quero fazer aqui a minha manifestação mais uma vez em relação a sua atitude com maior respeito aos municípios novamente em relação a questão da calamidade, mas já me sinto plenamente atendido com o prazo aberto por vossa excelência até o dia de amanhã para emendas porque muitas cidades decretou o estado de emergência e não decretou de calamidade portanto estão fazendo nos próximos, nesses últimos dois dias eu mesmo já fiz emenda para dois municípios que decretaram nas últimas horas mas eu já me sinto atendido pelo encaminhamento de vossa excelência mais uma vez vossa excelência demonstra o carinho pelas cidades quero fazer aqui das palavras do Luiz Paulo as minhas palavras as pessoas não vivem no estado nem na união, vivem nas cidades nós que fomos prefeitos, tanto eu quanto vossa excelência conhecemos bem o que é o sofrimento de perto da população muitos prefeitos, é claro presidente, deixaram para decretar o estado de calamidade com o avançar do vírus porque primeiro decretaram o estado de emergência foram acumulando informações para então fundamentar o estado de calamidade mas o prazo está aberto até amanhã então muitos municípios estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento terão oportunidade de solicitar os deputados eu me coloco à disposição inclusive já fiz dois emendas para que possamos fazer emendas e possamos aprovar o máximo de municípios possíveis parabéns mais uma vez deputado